E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Peixinho Pescador e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí a pedido de alguns inscritos aí como a gente faz a massa que pega bastante curimba aí. Acompanhe comigo esse vídeo aí galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, o canjicão aqui ó, esse canjicão aqui é um dos principais que tem que fazer, viu galera? que as vezes a massa faz o que? O pessoal passa lá na receita ah, tem que usar o canjicão mas o que que vai mudar? a forma como você vai preparar esse canjicão, tá galera? Esse canjicão aqui ó, tem 3 dias que eu deixei ele úmido, tá? Não pode botar muita água, tem que deixar só úmido, tá? E não pode deixar ele aprodrecer, porque dessa forma aqui ó ele vai cozinhar no sol vai deixar por 3 dias no sol, tá vendo? fica aquele cheiro bom demais aí agora eu vou acrescentar o farelo de soja galera, ó, tá vendo? esse farelo de soja, 1 kg de farelo de soja aqui ó tá vendo galera? E vamos misturar ó beleza? esses são os ingredientes principais aqui do começo da dessa ceba aqui, dessa massa pra pescar o curimba, tá gente? lembrando que essa massa aqui é pra pescar no com chuveirinho, tá? e vamos acrescentar a ração de coelho, tá? eu já deixei aqui pra já deixei pra ficar macia aqui ó beleza? aí ó vou colocar aqui galera ó tá vendo? aí vamos mexer bem aqui ó beleza? vamos mexer bastante aqui ó pra deixar de novo no sol, tá galera? então essa massa aqui ela não pode ficar muito molhada, tá? ela tem que ficar só úmida e nós vamos deixar mais 2 dias no sol, beleza? antes de acrescentar os outros ingredientes, tá? que eu vou estar mostrando pra vocês depois passo a passo aí como é que faz tem que seguir certinho como é que faz aqui galera ó esse passo aqui pra dar certo, tá? senão fica aquela massa podra e não pega beleza? então nós usamos aqui 3 ingredientes tá? o canjicão farela de soja e a ração de coelho, beleza? então quando tiver preparado aqui eu vou mostrar o resto dos ingredientes que nós vamos usar, tá? então beleza deixou úmido assim, viu galera? ó e vamos tampar bem tampadinho lacrado e deixar mais 2 dias no sol, beleza? daqui a pouco eu mostro pra vocês o resto aí aí pessoal como nossa massa vai estar aqui ó já passou mais 2 dias no sol tá bem azeda cheiro muito bom tá? eu já acrescentei aqui é 100 gramas de farelo de queijo, tá? raspado, né? queijo ralado e meio quilo de farinha de arroz, tá? beleza? agora eu vou acrescentar um copo desse aqui de açúcar beleza? e a ração de peixe, tá? essa ração de peixe aqui galera é ração 0 é 36% de proteína beleza? pode usar a 40% também beleza? aqui tem uns 600 gramas de ração de peixe beleza? aí nós vamos misturar já está ficando pronta nossa massa aí, tá? para a gente poder pescar beleza? aí nós vamos misturar bem tá? essa ração de peixe aqui vai dar um atrativo muito bom tanto para você pegar o curimba para você pegar o piau o pacu, tá? o tambaqui aí galera, ó vemos? vou vir para acrescentar o trigo, tá galera? a farinha o farinha de trigo, ó lembrando que essa farinha de trigo aqui eu vou acrescentando aos poucos, tá? vou pôr aqui vou pôr um pacote que eu faço muito aí você pode pôr menos aí, tá? eu faço para a turma toda pescar aí, beleza? então, o pessoal que vai para a gente sempre pesca com essa massa de Itá a super massa para pegar o curimba o piau aí, beleza? aí galera vai ficar muito assim muito bom mexer bastante aqui, ó até os cachorros estão gostando aí, ó ali galera, ó vamos mexer bastante mesmo porque vai ter uma massa ela vai ficar dessa forma depois de pronto, ó tá vendo aqui, ó aqui eu já acrescentei essa terra de com o riqueiro, tá vendo? aqui eu vou acrescentar também, tá vendo? a terra de com o riqueiro depois tem que peneirar direitinho e colocar lá na beirada do rique, tá? eu gosto de colocar essa terra coloca um pouquinho mais e mais lá na beirada do rique beleza? e acrescentar o melaço que vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? viu gente? ela fica mais seca, ó depois chega lá só fazer colocar água, né? água do rio, tá? e fazer as bolas aí pra armar o chuveirinho beleza? é isso aí tá super massa aí, ó do peixinho pescador e do vovô brutinho aí galera, ó tá vendo? fica assim, ó pega muito piau piapara tambaqui tudo entra nessa massa aí, beleza? tá faltando adicionar aqui agora só o melaço, viu gente? o melaço líquido eu coloquei ele adiciono ele na hora lá no rio, tá? pra dar aquele cheiro super bom beleza? então tá aí a massa super massa eu quero que você faça testa e deixe aqui nos comentários beleza? se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal valeu brigadão